Olá, seja bem-vindo a mais um Repórter Justiça. No programa de hoje a gente fala sobre inventário, que é aquele levantamento de bens que é preciso ser feito quando uma pessoa morre. Você vai conhecer as leis e ainda entender o que é preciso ser feito para que um testamento tenha validade na hora da partilha dos bens. Felipe perdeu a mãe. Ele e o irmão buscaram a orientação de um advogado para saber o que fazer. Mesmo depois de enfrentar essa barra, foi a hora de encarar as exigências da lei. O que foi orientado para a gente fazer foi primeiro nos preocuparmos com a questão do inventário em si, pegar toda a documentação, todas as posses que ela poderia ter para passar para o nosso nome, para poder organizar e dar entrada certinho na justiça. Essa é mesmo uma das alternativas. O inventário, de acordo com o Código de Processo Civil, é o meio de relacionar todos os bens deixados pela pessoa falecida, para que depois seja feita a distribuição entre os herdeiros. O procedimento precisa ser feito 60 dias após o falecimento, mesmo que haja apenas um único herdeiro. Nesse caso, só não será necessária a partilha do patrimônio. Quem tem a posse dos bens tem que noticiar o judiciário que houve falecimento da pessoa para que haja abertura do processo de inventário. É importante você saber também que o inventário pode ser feito na justiça ou no cartório. É que existem dois tipos, o inventário judicial e o extrajudicial. Agora vamos falar sobre o mais antigo e mais usado, o inventário feito na justiça. São seguidos os seguintes passos. Em primeiro lugar, é preciso dar entrada no processo com a certidão de óbito do falecido. Em seguida, é nomeado pelo juízo inventariante, que será o responsável por administrar os bens. Essa pessoa vai apresentar os herdeiros e o patrimônio deixado. O marido, esposa, filhos ou outros herdeiros vão manifestar e podem aceitar ou rejeitar as declarações. Se existir discordância sobre o valor dos bens, o magistrado nomeará perito para avaliá-los. Inclusive para efeito do pagamento do imposto sob transmissão causa-mortes e doação, o ITC-MD. Antes de efetuar da partilha, ainda há a possibilidade dos credores pedirem o pagamento de dívidas. Foi justamente isso que aconteceu com a família do Felipe. A mãe dele tinha uma dívida e a empresa quer o imóvel da família para quitar o débito. A asseguradora, que deveria pagar um empréstimo em caso de falecimento, negou a liberação do dinheiro. Ela pagava em torno de R$ 5.000 a R$ 6.000 por mês. Ela tinha esse poderio para fazer isso, mas aí meu irmão não temos. Então o que a gente pode fazer é que a gente tenha o nosso apartamento, a gente aluga o nosso apartamento e parte dessa renda a gente passaria para eles mensalmente, até quitar a dívida. Seria um processo e um tempo muito longo, mas acredito que eles não aceitaram. Mas é o único meio que a gente tem para fazer para pagar isso monetariamente, não com nossos bens. Nesse caso, realmente os bens do falecido vão ser usados para quitar a dívida. Mas o advogado Anderson Arruda dá uma dica. Se os herdeiros tiverem interesse em permanecer com esse bem, que haja uma forma de continuar quitando, porque existe a incidência de multas e juros durante o processo de inventário, caso essa dívida não seja quitada periodicamente. Então é importante que os herdeiros verifiquem e negociem com a financiadora alguma forma de fazer essa quitação ou alienação do bem, a venda do bem, para que seja quitada a dívida, porque essa dívida continuará existindo. E se a dívida for maior do que o patrimônio do falecido? Havendo um saldo maior de dívida do que patrimônio, esse saldo remanescente de dívida é extinto. Os credores não podem ir atrás dos herdeiros, dos bens dos herdeiros, para haver essa quitação. Muitas vezes, algumas empresas agem de má fé, sabendo do falecimento da pessoa que havia contraído a dívida, eles costumam ameaçar, até de certa forma extorquir os herdeiros, para que seja feito o pagamento dessas dívidas, mas isso não pode. A legislação é bem clara que não há transferência de dívida pela herança, sim, apenas bens. Agora o repórter Alexandre Matula explica para você outros conceitos. Você sabe o que é sucessão, espólio e testamento? Você já deve ter ouvido falar em espólio de uma pessoa que morreu. Espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações deixados por alguém que venha a falecer. Alguns conceitos na prática estão intimamente ligados. Testamento e herança, por exemplo. No documento produzido com o desejo de partilha dos bens, o testamento, não adianta definir a divisão de 100% do patrimônio. O que não pode é o falecido dispor de mais de 50% dos bens dele para pessoas que não sejam seus herdeiros. Ou seja, os herdeiros legítimos que a legislação estabelece, que são os descendentes e o cônjuge, eles têm direito a receber metade dos bens do falecido. Ou seja, o testamento pode dispor sobre a outra metade. E a herança é o que é transmitido aos herdeiros. Mas a justiça pode acolher pedidos em que o pai retira o próprio filho do elenco de beneficiados por uma herança. Um dos casos seria quando o próprio filho atenta contra a vida do pai. Isso seria um dos casos que a legislação permite que o pai faça a renúncia, ele tire essa pessoa da herança. Mas fora isso, é muito difícil que haja esse procedimento de retirada. Neste cartório também estão em andamento processos relativos à transmissão da herança, a chamada sucessão. Mas e quando o falecido não tem herdeiros? Se ele não tiver herdeiro necessário, não tiver ascendente, pai, descendente, filhos, netos, e não tiver conde sobrevivente que possa herdar, então ele pode doar seus bens para quem ele quiser. Aí, pessoal, e os irmãos? Os irmãos não são herdeiros necessários. Os tios não são herdeiros necessários. Então, se ele tiver só irmãos, se ele tiver só irmãos ou tios, ele não precisa se preocupar, ele pode doar a totalidade dos seus bens para quem ele quiser. Como no caso de um estrangeiro, um cidadão uruguaio que vivia no Brasil. Ele não tem herdeiros no Brasil, não tem herdeiros no Uruguai, e se talvez ele tenha herdeiros na Polônia, mas que ninguém sabe indicar quem são. Os bens dele do Distrito Federal vão ficar para o Distrito Federal. Recentemente, a primeira vara de órfãos e sucessões, que conta com 11 servidores, ganhou o reforço de um segundo cartório, também no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para atender a demanda de Brasília, cerca de 3 mil processos. Há uma sobrecarga de inventários, 120 por mês, que precisam ser resolvidos por dois magistrados.